Para receber os vídeos do canal é importante que você se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se inscreva no canal. 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 E... 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 Boa! No! O que é isso? 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 Coração Sola Sola Olá, senhor O que é isso? Tchau! 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 Chauvin' jibs, twa-con-der-bil-ermish Wormkin' rots, per-con-der-por-bil-nibs Chawanna-gribble-ur-sa Yippee! Lula-gribble-da-lula! Woohoo! 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 We're a band without a way We're a band without a hand We're a band without a hand And an arch of the dog We're so long 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 Woohoo! 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 Obrigado.